Você pegou muita gente famosa? Cara, não, acho que não. Não? Acho que não. Porque eu nunca me apeguei a essa parada de ser famoso, ser mais velho, ser mais novo. Ah, você vivia muito com três gente famosa, tá bom. Quem que hoje você pensaria assim, hum, eu queria ter... Carol, com todo perdão, na época em que você... Não, eu, então, mas é o que eu tô te falando porque... Tem alguma crush assim que você fala, meu Deus, tipo... Para te falar pelo incrível que parece. Tipo aquela loja que você achava que você não podia entrar, que você não podia chegar. Eu acho que eu não tive essa parada de crushzinha, assim, essas coisas, não. Não sei se eu posso dizer que eu sou antigo, né? Eu não sei. Você conhece a Vanessa, mãe da Maitê, com quantos anos? Eu conheci a Vanessa há 18 anos. A Vanessa low profile, né? 17, tipo, 18, é, low profile. Aí logo você tem a sua filha, porque ela tem... É, meu pai com 18 anos. Pai com 18 anos. Foi um verdadeiro susto, assim. Você é pai de uma adolescente, né, agora, praticamente. É, minha filha tá com 11 anos. Ela muda a minha vida, meu xodó, tanto ela quanto o Salvatore. Tá inteligentíssima, tá nessa fase agora de meio pré-adolescência. Tá fantástico, ela tá fantástica. Eles se dão bem? Tão muito bem, grudado. Grudados, grudados, graças a Deus. A Maitê tem um irmãozinho novo agora, o Paulo Vitor. Do qual você se dá muito bem também, porque você é amigo do... É, do Paulo. Acho que, assim, o Paulo também passou um pouco numa coisa dessa de separação de pais também. Então, a gente tem muita história em comum e a gente decidiu não levar isso pra próxima geração. A Carol se dá bem com todas elas? Com Antônia? Graças a Deus, todos bem. O último aniversário do Salvatório, tava lá a Carol fazendo pipoca, eu amarrando as coisas na casa da Antônia, a Maitê chegando, a Vanessa levando o Paulo Vitor. E é assim que vai ser pra sempre. O que depender de mim, vai estar sempre assim. Tu é cara à família, né? Eu acho que é uma das coisas que são imensuráveis, sabe? Eu acredito que quando eu tô naquele momento ali no aniversário da minha filha, do aniversário do meu filho, eu vejo todo mundo junto. Como você faz essa rotina? Você pega eles de final de semana? A gente vai se adaptando. Nos finais de semana que eu tenho um show no Rio, que eu consigo, aí eu pego eles. Quando não, eu pego o dia de semana. Os feriados, às vezes, eu seguro, boto lá na agenda, ó, tem feriado que eu não vou trabalhar, não. Vou ficar com meus filhos. E elas se adaptam à rotina de você? Não, super. A gente super se adapta. A Antônia também é artista, né? E fica meio complicado. Então, quando ela vai viajar, por exemplo, ó, vou ter que passar uma semana em São Paulo. Aí eu pego uma semana, ele fica uma semana comigo, porque o Salvatório mora no Rio. Então fica mais fácil. A Maitê mora em Niterói. Sim. E aí, mesmo assim, atravessa. Do lado, uma hora e meia. E a gente tava comentando aqui, ele participa de mudança de escola, e porque a Maitê quer ir agora falar inglês, e é isso, e aquilo, e é... Eu acho que assim... Vida real. É sobre isso, né, cara? Eu acho que o dia que o pai, que tá distante do filho, entender o quanto que ele perde, ele vai se ligar que, na verdade, ele não tá deixando o filho, ele tá se deixando de lado. Eu aprendo demais com os meus filhos. Mesmo separado, dá pra ser presente? Total. Ser presente é uma questão de escolha. Não é questão de estar separado ou junto. É questão de bom senso. Você não é pai de fazer? Você não é homem de fazer? O que você não é homem de assumir? O que você não é homem de dar o seu melhor? E eu vou te falar assim, eu nunca confidenciei isso pra ninguém, confidenciando pra você. A maioria dos meus filhos são tão incríveis, assim, nesse sentido, que chegou na pandemia, as coisas apertaram. E a gente se adaptou. Em nenhum momento elas falaram, não, vai ter que ser isso pra sempre, e... vambora. Não. Todo mundo se ajustou. Nunca falei isso em nenhum lugar. Mas é importante também ressaltar... Você fala em questão de vê-los ou em questão de dinheiro? É questão de vê-los e em questão de dinheiro. Porque é isso. Muitas pessoas acham que, cara, você sabe quanto custa uma criança? Não, é caríssimo. Você sabe quanto uma mãe se doa pra você... pra ela poder estar ali criando o seu filho? Então, assim, eu já tive inúmeras discussões com pessoas sobre isso. Uma vez estive na academia, uma situação constrangedora, que tinha um cara se gabando, que dava um salário mínimo de pensão pro filho dele. Falei, você é moleque, nem fique perto de mim. Eu falei, você é moleque. O salário mínimo não é nem o que você gasta bebendo. Não é nem o seu personal que você paga aqui, com todo respeito ao personal. Pô, você é um idiota. Eu falei, você é um idiota. É isso que você é pra mim. Você pega seu dinheiro todo, vai, enfia naquele lugar, e sai de perto de mim. Eu falei, você é moleque. Você definiu o que você paga? Vocês se ajustaram ou foi em juízo? A gente tá sempre se ajustando. Eu comecei no juízo, mas a gente deixou claro no juízo, mas a gente sempre se acerta. Ah, precisa de algo a mais, precisa de algo a menos. Não, tá certo aqui. Vamos fazer mais assim. Tô precisando mais agora? Tô precisando mais agora. Agora eu não tô precisando mais. E a gente sempre se ajustou. E eu sempre fiz questão de estar presente, não só financeiramente, sabe? Eu tô presente nas decisões. Eu tô presente... E aí, por que ele parou o judô? Ah, porque o professor brigou com ele. Vamos lá. E aí, professor, o que que houve? O salvatório com você. É. Ah, Maitê, porque ela quer fazer o futebol. Vamos lá no futebol. Vamos entender. Ah, e por aí vai, sabe? Então, assim, tem que participar. A gente tem que estar junto. A gente tem que estar presente. E eu acho que eles agregam muito pra minha vida. Meus filhos são a coisa mais importante.